Olá gente, pra quem não me conhece, eu sou a Tati, eu iniciei esse canal, é voltado pra câncer de colo de útero, porque eu tive uma certa dificuldade de encontrar na internet. Tem poucas coisas, às vezes meio sem sentimento, né, que o médico tá explicando como que é, a prevenção e tudo mais, mas ali pessoas que passaram por isso e colocam na rede, é mais pessoas com câncer de mama, tudo mais. Então aí eu decidi fazer esse canal, espero que vocês estejam gostando, e aí de início eu já peço pra compartilhar, compartilha lá no Face, tem o Instagram, coloquei aí todas as minhas redes sociais, pra que alcancem o maior número de pessoas que estejam passando por isso. Se não é a gente, tem alguém que precisa, tem aí alguém que vai ser útil, eu espero, né. É tudo baseado no que eu estou passando, mas é claro que qualquer dúvida procure um médico especialista na área que você está desconfiado. E aí o que que acontece? Cheguei! Um medo enorme no dia do início da radioterapia e da quimioterapia. E aí, vou contar um pouquinho rápido da rádio e da quimio, como foi. Primeiro foi a rádio, na rádio você tem a roupa específica, né, da parte que você tá fazendo aí o tratamento, no meu caso é a parte de baixo, você entra na sala, porque são horários marcados, eu fiz o setup antes, o setup o que que seria isso? O setup é pra ver se todas as marquinhas que foram feitas, no meu caso, dois lados do quadril e abaixo do umbigo, pra saber se a radiação vai no local certo. E aí tava tudo certo e aí iniciou. Você deita lá, eles te ajeitam na altura correta, e aí a máquina gira em torno de você pra jogar a radiação. Então, gira em torno de 30 minutos, no meu caso, né, foi super rápido, mas eu acho que o medo é tão, tão... Eu consegui ouvir o meu coração, de tão nervosa que eu tava devido a ser a primeira vez, mas isso é super normal. Mas de antemão, dá uma queimadinha na parte que tá recebendo a radiação, tem aí alguns cremes, né, pra paciente oncológico, eu comprei pelo site, que me orientaram dessa forma, e até aí você... pra evitar mesmo a queimadura da radiação. De princípio, a primeira foi assim, uma ardência, mas super tranquilo, pra quem tá cheio de tatuagem, acho que se eu reclamasse de uma radioterapia que dá uma queimadinha, ia ser até vergonhoso. Mas aí foi tranquilo, e aí toca a Tati pra quimioterapia, que só o medo já... é um monstro. Chegando lá, chegando lá, a gente faz o cadastro, passei na... agora eu esqueci o nome. É... E aí, gente? É pra ela verificar seu peso, seu... triagem. Seu peso, sua altura, sua pressão, sua febre. A minha pressão estava baixíssima e eu nunca tive pressão baixa, mas acho que de nervosa eu fiquei super nervosa e... e tensa e... e tava baixa. É... Ela te orienta de algumas coisas, como efeitos colaterais e tudo mais. Ela até te dá... um livrinho, né? Pra te explicar mais ou menos como funciona e... e como combater tudo isso. É... A gente espera em torno de 40 a 1 hora, porque essa medicação é manipulada pra cada tipo de paciente. Então demora um pouquinho. É... Eu tinha dispensado a minha sogra pra que ela fosse embora, devido ao tempo que a gente fica no hospital. O que não aconteceu, por quê? Quando eu fui entrar na sala da aplicação, perguntaram se eu tinha acompanhante pra que se acontecesse alguma coisa, tivesse alguém próximo. Então ela voltou e ficou comigo na salinha. E aí toda hora entra um psicólogo, nutricionista, você é visitado por toda a equipe multidisciplinar que vai acompanhar o seu tratamento. A aplicação ela é feita na mão, né? Na veia da mão. Tem até um negocinho aqui. E aí antes da quimioterapia, aplicam soro, aplicam... O que é pra não te dar enjôo, náusea, mal-estar. A pré-quimio, que é um medicamento que eu não sei, deve ser pra verificar se você tem alguma reação, né? Alérgica ou outro tipo de reação. E aí vem a quimio. Na quimio ela é bem grande, a sacolinha, né? Vem tampada por conta da luz. Não pode pegar luz porque é bem sensível. E aí essa é demorada. E o que que acontece? Eu não sei se foi o medo, mas quando a quimio bate na veia, você sente o impacto da medicação. E o braço ficou meio dormente. É meio estranho, mas não sei se era um medo. Eu não posso garantir, assim, que seja alguma coisa da quimioterapia. Quando deu mais ou menos duas horas, eu comecei a sentir uma sonolência, mas é algo que eu não consegui controlar. E aí você vai se ajeitando pela posição e tudo mais. E aí meio que cochila. Eu sei que eu acordei e já tava mais ou menos uns 30 minutos pra acabar. Após a quimio tem novamente soro. Se eu não me engano foram duas a três bolsas, não me recordo. Gira em torno da aplicação umas cinco horas. É meio demoradinho. De qualquer forma, a equipe é super simpática. E isso faz com que a gente fique mais tranquila, mesmo sabendo que é meio chato e ruim estar ali naquela situação. Quando eu saí, deu tontura, deu um mal estar, as vistas ficaram escuras e tudo mais. Mas nada que eu falo, nossa, que medo. Eu já passei por isso, então dá pra tomar uma água, descansar. Esperei meu marido e fui pra casa. Em casa eu consegui comer, tranquilo. Só que o paladar mudou, porque aí a gente entra numa dieta, né? E o paladar eu já não senti muito gosto da comida, o suco, nem nada disso. Muda sim o paladar da gente. Mas aí até então, meu primeiro dia, eu digo que numa escala de 0 a 10, sem tirar até a ansiedade, foi 7. Eu consegui assim aguentar. Agora, tem uma questão. A quimioterapia, ela às vezes é um pouquinho demorada pra fazer efeito no segundo dia. No terceiro, acredito que seja alguma coisa. Mas eu vou contando aí pra saber como que aconteceu nesses dias. De qualquer forma, eu quero agradecer aí. Gente, se inscreva no canal. Curte. Compartilha. Porque vai alcançar mais pessoas. E isso é interessante pra caramba. Principalmente pra quem tá na situação. Se você não tem ninguém, graças a Deus. Mas sempre tem alguém próximo, enfim. Então, eu peço aí que compartilhe. Quero agradecer todos os acessos que eu tenho, tanto no blog, no Instagram e nos vídeos. E eu tô procurando aí melhorar a cada dia pra que a gente consiga passar e aí atinja um número maior de pessoas. Quero agradecer todo mundo. Um beijo. E até a próxima, gente. Eu espero que eu esteja bem. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.